A velocidade é show no esporte do SBT. Fórmula Mundial, grande prêmio de Elkhart Lake. Gil de Ferran é o Brasil na segunda colocação do campeonato. Mas as feras da Indy continuam na briga pelo primeiro lugar. Grande prêmio de Elkhart Lake, na ração Théo José. Neste domingo, 11 da noite, após o programa Silvio Santos. Fórmula Mundial, só aqui no SBT. Não leve horas para fazer o que deve ser feito em segundos. Acelere a sua internet com a nova promoção BrasilNet. E ganhe uma placa Pax Modem 56K na assinatura do plano de R$ 29,00 mensais. BrasilNet. Internet como você nunca viu. 0848-4000. Abriu, achou, ganhou. A verdiga da sorte está cada vez melhor. Com apenas R$ 3,00. Você compra, abre e pode ganhar na hora. Automóveis, motos, televisores e muitos outros prêmios. Agora a sua chance dobrou. São duas combinações na mesma cartela. Você concorre a uma casa de R$ 35.000. Mais um automóvel zero quilômetro. Só R$ 3,00. É a verdiga da sorte cada vez melhor. Agora em dose dupla. Cuide bem da sua máquina. A Jobor retifica motores de automóveis, caminhões, tratores agrícolas e máquinas de terraplanagem. Profissionais altamente qualificados trabalham no diagnóstico do defeito, desmontagem, usinagem, montagem do motor e instalação no veículo. A Jobor dá garantia de seis meses com assistência em todo o Brasil. Certificado de garantia interestadual. Jobor. Simbolo de confiança e qualidade. Todos têm uma missão para construir. Eugênio Raulino Queires. Desde jovem, descobriu em cada passo o caminho para o sucesso. Origem humilde. Trazia em sua bagagem muita disposição para trabalhar e construir uma marca vencedora. Hoje, o seu espírito empreendedor está presente em cada uma de nossas lojas. Queires. Gente nossa. Esse slogan define muito bem a filosofia da nossa empresa. Trabalho, tradição e honestidade sempre estiveram presentes na nossa empresa e em nossa história. Estamos iniciando um novo desafio. Entrar no próximo século e milênio. Você está convidado a cruzar esta nova fronteira com a gente. Romper fronteiras é uma tarefa diária de quem quer ir mais longe e de quem sabe onde quer chegar. Junte-se a nós nesta nova caminhada. Junte-se aos desejos de vitória. E você vai descobrir que as dificuldades só existem dentro de quem não vai à luta. Junte-se aos desejos de vitória. Nesta questão doignão. Santa Catarina esse ano vai crescer. Um gai coração, a nossa gente vai vencer Essa é a nossa terra, e esse é o nosso chão Geração, geração, a gente faz acontecer Ah, sou mais do que eles, com muito orgulho, com muito amor Ah, sou mais do que eles, com muito orgulho, com muito amor Seja bem-vindo, que eles dois mil, a virada já começou Bluel Calçados, a mais completa, preços baixos sempre E o melhor atendimento, Centro de Blumenau, em frente à Igreja Matriz Assista daqui a pouco o programa Joa Sumares Com entrevistas que você não pode perder Oferecimento Hotel Jaraguá de Joa Saba O conforto que você precisa e merece